Agora tá gravando, pia. Olha pra lá. Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando, pia. Pia, minha irmã... Tem que filmar você, cara. Depois eu filmo. Tá legal aqueles pacotinhos transparentes? Tá legal aqueles pacotinhos transparentes de colocar bagulho dentro? Minha mãe queria trazer umas ervas lá, um chá lá dentro. E eu prender tudo nós lá, cara. Nossa. Tá ficando marcando na cabeça? Matheus, sotinho. Tchau.